A Ilha da Madeira Mas também a parte dos produtos da cidade É muito interessante a história Também do tanto natural e histórico Com pouca vontade de sair Com pouca vontade de sair Que um continental pode fazer sobre esta ilha Enfim, é aquilo que já disse A beleza, um clima, sem dúvida Um clima fantástico ao longo do ano É sempre um perigo generalizado E não vamos correr esse risco No resto da nossa conversa Já não há qualquer desculpa Para que a Ilha da Madeira Seja vista como um destino caro Existem vários colitos no ano Com preços diversos Mas não é um colito caro Não é um colito caro